Pelo carinho, o povo de casa concorda, discorda, fica com rãs pra gente, fica com rãs pra gente. Liga, liga pra gente. Liga esculhambando, depois faz as fases quando concorda de novo. O bom é isso, né? É, amo, amo. Deixa eu mandar um beijo para todos os motoristas de aplicativo. Eu tenho andado bastante de Uber esses dias e aí, o bom que são os meninos, né? Aí dizem, olha, assiste o seu programa toda tarde, viu? Eu assisto um pedaço aqui, ou lá vocês vão no telefone. Então, muito obrigada, meninos, pelo carinho, viu? Um beijo, bom trabalho pra todos vocês. Beijo a todos os motoristas de aplicativo. Menina, para de ser. Pô, mulher, o que é isso aqui? Vê, se queira, delícia. Vai. É sua linha, querida. É minha linha total. Fecha a perna. Se eu mandar um beijão aqui também, ó, pra Mônica e Fátima, que são aqui no centro, são primas de Dulce Irene. O quê? Dulce Irene, que eu tô falando. Ah, Dulce Irene é estilo Maria do Barco. Isso. E mandar um beijão pra Liana Toscano, minha amiga, também que tá assistindo a gente. Eu não sei quem é. Ela e toda a família, tá? Beijo. Beijo, Liana. Sítio Manecos, que estão ligadinhos também todos os dias aqui no Com Você. Beijo e obrigada pelo carinho, viu, gente? Bom demais. Nanda, agora vamos mudar de assunto? Assunto sério. Vamos falar do estado de saúde de Paulo Gustavo, que pelo menos é o que tem circulado nas redes sociais e também uma nota, uma piora no quadro de saúde dele, né, Desiree? É verdade, Nanda. A gente tinha noticiado aqui na semana passada, falado da situação, né, que ele tava com o pulmão artificial, que o próprio Tales, né, o esposo dele, Maguinha, falou que ele estava se recuperando bem, que todo mundo continuasse nas orações, que a tendência era de que o quadro dele melhorasse. Só que aí, nesse fim de semana, o que a gente vê falar na internet, que o próprio Tales também já colocou, é que a situação, Nanda, não tá boa, entendeu? Tipo assim, já que a tendência era melhorar, era que, ah, então, ele vai sair dessa, já vai desligar aí a questão do pulmão, né, artificial, vai voltar a respirar ali mais tranquilo, só que não foi isso que aconteceu e o que deixou, claro, todo mundo muito abalado, né, ele tem muita gente aí, muitos fãs anônimos e famosos também, que tem se mobilizado durante todo esse período, Maguinha, né, pedindo oração, pedindo as energias positivas pra ele sair dessa, né? Total, Desiree, com certeza, essa energia positiva que a gente manda, né, com a gente com certeza, transforma em força, né, Desiree, eu tava vendo que tava maior no Twitter, tava maior confusão, aquela tal de Daimec, não sei o que, sabe, uma bem nojenta, ela postou no feed dela que ele já tinha morrido e que a família tava abafando, gente, isso não existe, ele tá lá, a família, enfim, toda a fé que existe pra que ele volte, pode sim existir uma melhora, pode sim existir uma volta do Paulo Gustavo, que a gente tosse aqui fora, então, quanto mais negatividade a gente mandar, a coisa só piora, eu acredito, exatamente, exatamente, então, né, Nanda, nada melhor do que muita oração, cada um na sua fé aí, ou rezando, ou orando, e a gente tosse muito pra que esse Paulo Gustavo aí volte, que aquele anjo, a gente ama demais. Inclusive, Léo Dias fez uma postagem uma hora atrás, falando que minha mãe é uma peça quatro, já estão, assim, profetizando, né, a saída da recuperação do Paulo Gustavo, se Deus quiser, deve ter Dona Hermínia com filho com Covid-19, então é contextualizada nessa situação toda, então a gente fica torcendo de verdade pela recuperação do Paulo Gustavo, que é um grande profissional, ele é engraçado, é que as pessoas que são amigas dele comentam como ele é maravilhoso. Exato, e ele deu cara nova, né, Nanda, a comédia do Brasil, eu acho, assim, que ele trouxe mais... eu vi também, assim, muita gente criticar ele, dizer assim, ah, porque ele quer ser mágico que todo mundo, até naquele Vai Que Cola teve uma outra temporada que ele não estava mais no Vai Que Cola, mas eu acho, assim, que, tipo, ele tem esse trabalho dele, né, que, claro, ele se diferencia das outras pessoas, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, mas ele dá muita oportunidade, até aquele David Brasil postou um áudio que ele mandava morrendo de rir pra David, dizendo que achava que David era muito pra cima, alto astral, que ele ria muito com David e que achava também que ele dava oportunidade a outras pessoas, então, tipo, imagina só, né, pra David Brasil, que se a gente coloca ali, David Brasil é um artista que não tem tanta visibilidade quanto o Paulo, né, a gente sabe que David é uma pessoa muito querida em todo o Brasil, mas eu acho que é uma honra pra ele ter recebido isso, e até ele postou como forma também de mostrar às pessoas como ele era fora, por trás das cortinas, né, porque também as pessoas gostam muito de falar o que querem, né, não, Maguinha, ele não está pra se defender, então, acho que também ele nunca se defendeu, acho que ele não vai se, escolheu não se desgastar com esse tipo de acusação das pessoas, né. É verdade, a gente fica aqui na torcida, né, Fernandinha? A torcida, esperando atualizações, eu estava aqui olhando o Instagram do marido, do Thales, mas não tem nenhuma postagem, então está todo mundo... Deve ser um momento também bem complicado, né, Nanda? Eu percebo que eles fazem muito isso, né, tipo assim, ele, a mãe do Paulo Gustavo e a irmã, eles postam meio que a mesma coisa, né, muito pedido de oração, pedindo que emanem energias boas, então nunca um só posto, geralmente os três postam iguais. E também deve ser difícil, né, porque a gente sabe que pra pessoas que são anônimas é difícil você ter que estar justificando o tempo inteiro, até porque você nunca tem uma resposta tão segura dos médicos, o que eu percebo muito é isso, é sempre... E assim, umas coisas que a pessoa não entende, por exemplo, na nota do boletim médico diz o seguinte, que as fístulas broncopleurais identificadas e tratadas somaram-se complicações hemorrágicas, mas que vem respondendo de certa forma satisfatória a reposição dos fatores de coagulação deficitária. para a gente, né, a situação clínica do paciente é crítica, todos os profissionais têm se empenhado, todos os equipamentos sendo necessários para o suporte da vida com ventilação mecânica e a ECMO, que a gente já falou aqui também, continuam sendo necessários, enfim. E aí o Tales postou uma foto deles dois lá em Fátima, inclusive uma amiga deles que enviou essa foto e ele pedindo a Nossa Senhora e tal. Então assim, é um momento de oração, de fé, de torcida e a família de certa forma tem dado, né, um tipo de satisfação para o público, né, para os fãs. Ei, vamos mudar a página, Raquel olhou ali pra gente no site Metrópolis, que é parceiro nosso aqui, né, e uma situação, Amanda, que a gente já tinha falado aqui no Babado. Vocês lembram que quando o Jorge começou a se relacionar com essa moça, que era uma ex... E aí o ex dela, né, colocou um textão dizendo que ela se oferecia para todo tipo de homem, não sei o quê. E aí o Jorge já está processando esse ex-cunhado por ofensas à honra da atual esposa. Sobe um pouquinho, Kel, por favor, para a gente ler mais ou menos o que é aí na frente. Mas tu lembra, Amanda, que a gente falou aqui que foi uma bacharia grande que ele fez. Colocou o número dele para quem quisesse mais informações, foi isso, Amanda. Com certeza, ele fez, assim, como é o nome do... a Raquel Boscati é atual do Jorge. Pedro Freitas é o ex de Raquel Boscati, que inclusive é ex-cunhado de Jorge. Então Jorge era casado e esse esposo do Jorge, quem chama Iná... Era irmã. É irmã desse Pedro. Certo. Pedro tinha um relacionamento, eu não sei se ele era casado com a Raquel. Eu realmente não sei se eles eram casados. Então você avalia, quando o Jorge se separa da Iná, vamos falar do que a gente tem, né? Não posso dizer que existia antes, não podemos dizer isso. Mas aí Jorge e Iná se separam. Pedro e Raquel se separam. E aí Jorge e Raquel começam a namorar, Raquel deploga um tempo depois, engravida. E aí Pedro não satisfeito, vai lá na sua rede social e ó... E ela tá grávida, né, Amanda? Ela tá grávida, menina. Menina, menina, é, tá gravidinha. Casaram numa cerimônia inquilista e o Pedro não perdoa, escolhendo ela com tudo, diz tudo. E eu estava achando os dois, tanto a Raquel quanto o Jorge, muito passivos. Não é só educação, porque você pode, ele não foi nada falando, mas usar... E assim, né, Amanda? Tipo assim, quem não conhece a história, a gente que só lê, olha no Instagram e diz o quê? Essa bicha safada, não sei o quê. Então realmente prejudica a honra da mulher, né? Eu escolhendo meus ex, mas por dentro, entendeu? Eu vejo as fotos do atual, digo, pique de desgraça. Sobe aí, Raquel, por favor, pra gente rapidinho contar. Então ele aí, ó, acionou na justiça, né? Pode subir, se é de apartamento, se é de relacionamento que ela tem com o sertanejo. Depois da publicidade, além de ser de Raquel, o Pedro é irmão de Iná, que foi casada com o Jorge, inclusive era amiga da atual. E elas foram um capadrinho de casamento de Jorge. Gente doce. E foi no ano passado, né, Amanda? E foi no ano passado, né, Amanda? Apesar de ter sido feito lá no ano passado. Já passou isso, gente. Mas ele só demorou. Foi um pouco de delay, foi. A gente falou disso, ó, no ano passado. Mas, enfim, agora chegou na justiça. Pra encerrar, a Simone, da dupla Simone e Simária, ela contou que ainda não voltou a fazer sexo após o relacionamento bizarro. Ela disse, Amanda, que a menstruação dela não vai embora, que molestia. Isso é hemorragia, é o quê? Porque depois que a mulher tem bebê, não fica sangrando, não tem... Sim, mas quantos dias ela já tá com isso? Bicha, a menina já tem bem com um mês, já. Então, hemorragia, linda, vá se tratar, fazer um estanque, que o negócio não tá legal, não. Isso é o truque que ela tá dando. Será, bicha? Mas só pode ficar, assim, sem disposição? Como é que você diz? Pode, né, Amanda? Pode. Sem querer. Sim, com a mulher, os hormônios ficam todos enlouquecidos. Vamos torcer, linda, pra que você volte, que é importante. Uma vez na vida, até bom. Não, eles são, bicha, amiga. Mulher, tudo é tua linha. A sua linha se chama... Você é um trem, meu amor, porque vive nas linhas, né? Vamos encerrar dançando a nossa cora, que vai pro arroba TV Tambaú. Obrigada pelo carinho, viu? A semana tá só começando, amanhã tem a doutora Vanuzi aqui com o seu sintoma de... Inclusive, no quadro, seu sintoma de... A gente vai falar sobre coceira buvá, que muita gente acha que é um sintoma de câncer e tal. Tá bem legal, tá certo? E aí, vamos ter um convidado, né? No nosso bate-papo, que tem alguém... É, sua amiz, sua amiz. É sua amiz. Não pode falar, já contou. A gente vai repetir. Toda vez essa mulher, desce ingrata. Já começou, não vai pegar essa mão logo. Cadê? Cadê? Bota a música alta aqui pra gente ouvir. Essa é outra, é? Já é outra? Ai, minha gente, vocês querem me lascar, porque essa já é outra. Agora, vai. Vai. É porque não é ainda o refrão, gente. Vai, Bota me mata! Tapinha. Tchau, tchau.